Ah, você não deveria se preparar antes de ir para o Rotten Vale? Agora é o tempo. Agora é o tempo que se conecta aos planaltos por alíquios. Bom, então lá vamos nós. Não tem pressa, Matheus, eu vou ainda fazer aqui o negócio de história, ter todos os seus negócios aí, mais importante. E aí, por aqui. O que você acha? Muito bem. E agora é o que eu falei quando eu joguei a primeira vez. Quando chegou aqui eu parei. Aqui é a penda que o Zoro Magdários fez. A parte mais baixa dela. Ah, eu lembro desse bichinho aí. Isso vai definitivamente complicar o setor de campos. Eu sei. Pegue! 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 Ei, parceiro! Oh, sim! Aprendi a chamar uma espécie de Meowth, que eu vou ensinar agora a Meowth. Que chama os... Ah, você já não tinha me ensinado? Ah, bicho! Um grande giga, um giga e um giga que bate. Ah, mas é preciso ir na cantinha de beira. Mas ela sabe por que que eu vim, como é que ela está dentro de Meowth. Ah, sim! Ah, sim! Letra... Um... Ah... O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai ser bonito o negócio As coisas ficarem aqui? É sobre isso Vai ser mais... Vai ser mais... Vamos lá Ouro tem salva. Tem salva alguma? Qualquer uma? Tem salva. 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 E aí E aí E aí Foi o meu Falei Falei É só a favor Sabe a gente estar com a armadura aqui Knowledge is your best weapon and defense Make sure you've read off on all the monsters in the monster field Vamos lá. 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 Já tem que tomar Ludo e o que o dinheiro é a segurança Não posso deixar de ir para o pão Por que ele não pode subir? O problema vai sair Não vai sair Não vai sair Não vai sair Se não vai sair Posso em até não O que é isso? 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 Desculpa, esqueci. O que é isso? 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 Estamos no trabalho! Bom, até a próxima! Pesquisa pesquisando o lugar... Aí ela fala... Não, pesquisa aí! Depois a gente conversa! Cada uma, né? Aqui é o sinal da trilha de Zora Magridos... Que decepção! Sugiro que você desça ainda mais! O que é que o efluvio ficará mais tóxico, mas isso não será um problema, será? É só avisar quando estiver pronta. Você precisa ser só safar e atacar o bolo, não é isso? É isso que eu queria. A hora que podemos cruzar os áreas não vamos perder tempo, certo? Temos queridos condutos para sair e explorar lugares diferentes, então eu posso ajudar vocês em campo. É só dar a ordem, desligar o local e irão para lá investigar. Talvez eu tenha entregado algumas lembranças para você, que tal um serviço como esse? Enfim, eu paro de enrolar, desculpa. Ciarita, o que eu posso fazer para você? Aqui você pode enviar amigados de outros jogadores e bichanos amigos em Safari Atacaldas. Quando tiver emissões e inscrições, eles publicarão materiais que os produtores bloquearão em investigações para você. Para enviar no Safari você precisará pagar uma pequena taxa de pontos de pesquisa. Os amigados não disponíveis são remitados dos jogadores em quem você tem o cartão de Gilda ou quem tenha jogado recentemente. Antes de coletar seus prêmios... Vamos ver... 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 Apenas a ajuda! Ataque de sono, estou sensacional, atordoante, atordoante é bom para a minha arma, acho que na falta do que usar, ela vai usar a dele por enquanto, pensando, a da Legiana nem liberei, ela vai dar provavelmente coisa de gelo, a da Legiana nem liberei, Ele dá o veneno no bicho, esse é bom também pra mim Vou deixar o meu peito no gatinho com o set do Rack Pronto, agora o gatinho está limpo Pessoa não vai ser interessante, mas eu prefiro o pico do veneno Aí o bicho fica meio em NER Calibrei a legiana pro gato, mas pra mim não Calibrei a legiana, abro Não tem nem uma no bicho de ataque de raio, né? Não tem nem uma no bicho Não tem nem uma no bicho Não tem nem uma no bicho Esquece que eu ia falar Pô, eu não sei Que caramba que eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou com isso aqui não Por enquanto Pode eu não ser mais bonita Mas nem bater vil pra bater no bicho Tá valendo Eu tenho outro lugar que eu pesquivar porque eu não gosto dessa Eu andei essa base Eu vou botar nesse desejo do resto Eu vou botar nesse desejo do resto Bem pensado Embora eu ainda não lembrei como que enxerga esses desejos Vocês estão bem? Vocês estão bem? A cabeça quebrável e as partes A cabeça quebrável e as partes Se eu fosse quebrar a brindade dele Ele quebrou tudo e eu vou roubar a brindade Ah é, bom Já na hora não vai começar a subir Vai pegar outra guardança Isso é incrível Isso é incrível Isso é incrível Isso é incrível Acho que é um padrão de vida Eu vou botar aqui 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 Ataque de sono, porque se eu tivesse aqui eu ganharia duas vezes o bônus da parada. Prefiro a vez esse daqui, mas eu preciso de uma armada do DC de choque. O que tem é ataque de raio. Falar nem de raio é. A dama é de colamento raio, mas não tem ataque de raio na arma. Ok! Matar um monte de bicho pequeno. O que tem que fazer? Ah, tá na SV dele. Obrigado. Oh! Ava good! Fala pra caralho! Ataque de raio é um pouco mais. Ataque de raio é um pouco mais. Mas eu vou deixar passar a side perde um pouco depois. Vamos tentar avançar um pouco mais na história. Porque eu não sei que faça assim. Eu faço tudo mais na história. Aí o resto é grind. Grind, grind, grind. Depois eu só corto o que importa e já é. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Vamos ver se conseguimos enxergar da trilha de Zona Magdades no céu. Se colocarmos algo promissor procuraremos um lugar seguro para deixar vocês três. Bom, então lá vamos nós. E lá vamos nós. Vamos lá. É maravilhoso. O mesmo que está fora do Eu sou um especialista. Quando eu sou girl, eu ligo muito. Desceu um balão. Um lugar que está cheio de bicho voador tão baixo. Que que ele ligo. Eles querem tão livres. Então... O que é a alta da liga? Eu não podia dizer. Por isso nós já aprendemos muito sobre o que temos são fatos. e não há uma única clave para a verdade que eles estão se adaptando. Nós sabemos que Zora Magdaros está indo lá, mas por que? O mundo está cheio de misterios para nos consumir. Sim, e deliciosos misterios para nos consumir. Ei, eu acho que eu encontrei algo. Vamos lá. Ou não. Como eu pensava. Eu acho que você sai qual é, rapida. Mexe-me, mexe-me, não. Vamos lá, rapida. Vamos lá. Nós devemos regrupar. Sua ideia é genial, rapida. Eu nem lembro se eu estou com cada roupa da assistente, mas eu não sei onde estou com ele. Essa descida já era. Esse monstro aspirou, ele é conhecido como Legiana. Esse cara é todo soldo, um monstro desses céus. Enquanto ele estiver caçando por aí, nós não conseguiríamos chegar na base do Vale do Perfato. Ah, eu quase tinha esquecido que você era uma caçadora. Mas é que não seria um problemático para vir para você, a coisa caçada Legiana antes de ser derrubada por céu de novo? Vamos ver. Esse é um Legiana, é o mesmo monstro que nos derrubou no Vale, lembra? E o mesmo monstro responsável por derrubar o dirigível da terceira plataforma, não precisando do Akaias. No caso de não nos derrotarmos ele, nunca conseguiríamos descer a base repetida até a base do Vale do Perfato. Eu não entendo essa palavra nunca. Vamos lá, vamos dar um jeito na cala da Gia. Ah, é no meu aposento? Boa noite, Maggie. Ante a pena! Precisamos trumござarmos para a base da Digiana. O aerfecta pode ser sur Convention do céu. Se não damos alguma coisa a falar sobre aquele monstro. Imente da loja. É König Hieratta. Oh, vou inscrever. Adon karal. Ah, hum. Sério? precisar de mais um paramelo qualquer cor de paramelo em uma rua, que eu nunca sei eu joguei a primeira vez com um idioma nativo, eu não gostei muito não sei lá, achei muito estranho cadê esses desejos? ah tá achei tem como deixar na tela aparecendo? acho que não é meu amigo livre fala dele esses bichos desbarram em mim toda vez uns paramelo, nem essa coisa não esse que tenho só não não é não Entendeu a história do jogo por estar enchendo o saca do Zora? É, porque ele é um dragão-mincião extremamente forte e se esse bicho ficar livre vai ter um problema pro mundo inteiro, porque ele tá desequilibrando todo o ex-sistema de todo mundo. 10? Então eu não sei não. A Zora quer morrer, aí eu não peguei essa parte aqui não. Zora sad boy. Tchau. 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 Mas a parte dele querer morrer, ainda não foi o que eu nem ter falado não E aí, rapaziada, salve aí Deixa eu ver pra esquerda Eu acho que é um nicho Igual que eu vou passar Vou passar Ah, ela ficava aqui que eu me lembro, aqui é Eu não fui lá hoje ainda não, eu sempre faço o começo da Live de Monster Hunter, eu faço a Stodd Aí depois eu faço o Grind, provavelmente eu vou lá depois Ah, agora que eu tô indo pra cá, eu tô indo pra cá Ah, não Eu vou lá depois, eu vou lá depois Eu acho que eu não te dou isso Eu quero que o Grind, eu não me ajudei Ah 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 meu Deus do Céu Capturaram rapidinho que meus pais tentam focar Vai bichinho, vai bichinho, acelera o espaço aí bichinho Cadê minha outra bomba sedativa? Ah, pegou logo, ah, eu não achei o Maramelo Não, sem captura, sem misericórdia Utilizar a armadura só pra matar Não acho que eu ia pra nada Não acho que eu ia pra nada Ah, eu falei Ah, eu não falei Ah, eu não falei isso Ah, eu não falei isso Ah, pá, essa é achosça Ah, tchau Ah tuas, eu vou dar um cuidado pra a melhor O bicho tem poder sobrenatural, é muito bom. Eu vi o João Boa Noite. A gente tem um brilho de shotgun também. A gente tem uma brilho de shotgun também. Não dá nada, tô sem bomba. Tem um brilho de paramelos nisso aí, não deixa eu pegar a bolsa, tá muito certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar na base de pesquisa. Eu tô cheio de panela. A gente matou só a minha, porque se eu fosse só eu, tá digno. A gente matou sozinho, os dois da casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Que incrível. Se você concluir. Bom, então lá vamos nós. Ah cara, eu não achei não, mano. Eu tava achando que eu tava jogando muito, batendo pra cacete nela, mas parecia que não... Eu não tava indo. Eu não tava indo. Tem que ter traces de Zora Magdares aqui em algum lugar. Eu tenho uma sensação que eu sei o que é o vento do rosto. Deixa eu lembrar de pegar meu zíper agora aqui. Inclusive, eu esqueço. Aí... O que eu já tenho? Paramelo. Paramelo... Doce. 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 Procurem para a evidência da Zora Magdares. E o que ele foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito estranho O que é isso? E aí E aí O que é isso? Não é isso? Ó Vamos lá. 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 Vamos lá.